Olá, está no ar o Agroamérica, programa para falar sobre as boas práticas agrícolas no âmbito de uma agricultura sustentável e o bem-estar rural nas Américas, um continente vasto com vários países e realidades diferentes da produção agrícola. Hoje nós vamos falar sobre a produção agropecuária na Venezuela. E para falar sobre este assunto convidei a Domingo Pérez, que é diretor de Relações Internacionais da Federação de Agricultura e Campesina da República Bolivariana de Venezuela. Domingo, muito bom te falar aqui, te ter aqui no nosso programa. Muito obrigado. Obrigado a ti, Gabriel. Estamos aqui e temos a gentileza que has prestado para nós para recebermos e que podamos aportar informação e receber informação tanto de Brasil como de outros países. Mas já que me encontro aqui no Brasil, é muito oportuno esta recepção tão amável e que podemos falar sobre a produção agrícola nacional e ganadera. Perfecto, perfecto. São os temas que estamos tratando de avançar no momento por certas dificuldades no país, mas que estamos abordando, os produtores de Venezuela são pessoas muito luchadoras, trabalhadoras, 100%, com certos problemas que estamos avançando. Tanto na parte, pelo menos na parte, pelo menos na parte, já estamos em plena cosecha que é o estado portuguesa, uma região de Venezuela, que está no promedio de entre 7 mil e 8 mil quilos por hectare. Esa é a produção. Temos a parte de Guarico, que estamos manejando entre 5 mil e 7 mil quilos. Depois vem a parte do estado Bolívar, que é uma parte que é muito pequena em produção por problemas de combustível e outras coisas que há, mas tem umas tierras excelentes, com uma capa vegetal sobre 50, 60 centímetros. Temos o estado de Guarinas também, productor de milho também, de maíz, no momento. E as partes de arroz, como o estado Guarico, productoras de arroz com riego, temos uma represa que abarca umas 36 mil hectares de capacidade de riego. Temos outra represa no estado portuguesa, de umas 15 mil hectares também, bajo riego, para arroz. E certos cultivos que temos na região dos Andes, como é cebolla, ajo, zanahoria, remolacha, que máis te comento, alcachofa, tomate cherry, tomate de árbol, muitos produtos que não dá para contar tantos, mas estamos luchando, temos uma programação de ter uma reunião com o atual ministro da Agricultura e Tierra, o general Fernandes, que precisamos ter um aproximação com ele para que se logre a parte produtiva nacional. E eu sei que ele vem com um bom plano, e isso é interessante para o país. Bom, um dos projetos que você mencionou é a recuperação de 30 milhões de hectares agricultores no estado de Venezuela. É uma área muito grande, você disse a variedade, a diversidade dos produtos, dos cultivos que vocês têm no país, mas o que é a situação desses 30 milhões de hectares em Venezuela? são terras já utilizadas para agricultura, para ganaderia, estão degradadas. Você pode dizer um pouco sobre essa totalidade de esta área? Sim, temos 30 milhões de hectares aptas para agricultura e ganaderia, com estudios feitos por a Universidade Central de Venezuela, a Universidade de Los Llanos. Muitos participaram em tudo isso, e os estudios de suelos da nação completa. O que acontece em este momento? Que o campo foi muito abandonado por a parte petrolera. A parte petrolera decayu um pouco e começou a gente outra vez a retomar o campo. Já temos recuperado sobre 2 milhões e meio de hectares em agricultura de essas 30 milhões de hectares aptas. Temos a produção da mesa de Guanipa, que temos 900 mil hectares, aptas para agricultura e ganaderia, com o maior reservorio de água potável praticamente do mundo. Porque temos muito perto também o rio Orinoco, o estado de Azuategui. Porque o acúfero subterrâneo é demasiado enorme e temos a possibilidade de produzir todas as semelhas ali na mesa de Guanipa, todos os cereais. E uma vez Venezuela tinha essa auto-eficiência, a auto-eficiência da produção também de as semelhas, não? Claro, nós produzíamos as semelhas e não importávamos maiz nem arroz, porque tínhamos auto-eficiência na produção. Mas, bom, situações que não podemos superar, mas já o governo está tomando, como se fala, para nós e esperamos que com este novo ministro podamos fortalecer o campo. Necesitamos fazer vías agrícolas, por menos uns 3.000, 4.000 ou 5.000 km de vías de penetração agrícola para poder transportar os produtos que se está obtenendo do campo hoje. Já se está chegando melhor fertilizante, a uria, as fórmulas completas, estamos obtenendo outros produtos, inclusive estamos obtenendo semelhas de aqui de Brasil. Isso foi muito importante. No campo venezolano foi desatendido um pouco de tempo, mas já com a luta entre a diretiva da Federação Campesina e os produtores que vão de la mão, porque fomos uma federação muito forte, nós chegamos a ter em seu momento 1.500.000 produtores agremiados e estamos outra vez recuperando. Se diversificou a parte de asociaciones e se criaram muitas asociaciones paralelas, mas sabemos que a força está na união. Quando há união, há mais poder. Porque nós temos um dito no nosso país que falamos que um só árbol não faz montaña. Entende? Então, se todos nos agrupamos e nos agremiamos, fazemos excelente trabalho. Há asociaciones que foram 40, 50 anos, que foram pequenas de 5,000, 100.000 produtores e hoje em dia ainda se mantêm em Venezuela. E têm sido exitosas porque têm gente que são trabalhadores e são seus heredores. Porque com todo esse tempo, tudo trascende e tudo passa. Algo importante é que não se abandone o país, porque já, de verdade, temos muita emigração de Venezuela. Realmente, e o Brasil também. Muitos venezuelanos que estão aqui, em outros países também. É uma situação muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, Venezuela também tem relações muito boas com outros países, que também permitem a cooperação e também o comercio agrícola. Um pouco mais, me gostaria de falar de a ganaderia também, de seu país, qual é o estado. É um país que também tem uma grande población que é o quinto maior produtor de búfalas no mundo. E o primeiro na América Latina, com quase 500.000 cabezas de búfalas. É uma estatística impressionante. Mas, de verdade, qual é a condição, o estado da ganaderia no país? A ganaderia búfalinha em Venezuela tem crescido demasiado. Mas antes disso, que estávamos falando da emigração de Venezuela, eu, personalmente, e sei que o povo que se encontra aqui em este momento, em Brasil, que é bem acolhido por vocês, eu dou as graças e dou um aplauso de parte de todos os venezuelanos, porque, de verdade, têm um grande coração. Hemos sido muito bem recebidos neste país. Eu lhes dou as graças, de verdade, de coração. A parte da ganaderia búfalinha em Venezuela se desenvolveu muito, porque baixa muito os custos, porque o búfalinha é um animal que não precisa controle de garrapatas, não precisa desparasitarlo, não precisa um pouco de coisa. É uma produção estable entre 4 e 8 litros de leite. Todos sabem que com 4 litros de leite você produz um quilo de queso, desde que nós produzimos allá, que é um queso tipo minero, que fazem vocês aqui. Venezuela, na parte de búfalinha está muito desenvolvida. Os estados como o estado Apure, que é frontera com a Colombia, o estado Varina, tem partes do estado português também, muito aptas para a agricultura, parte do estado Cogede. São os estados mais productivos na parte de búfalinha. E agora, o estado Zulia, que é um estado petrolero e produtor de ganaderia a doble propósito, eles tinham, em seu momento, um ganado que se chama mosaico perijanero, que era uma mezcla do ganado criollo venezolano, que se chama criollo rio limão. Essa ganaderia se mescou com Holten, com um pouco de Brahman, ou que se chama um mosaico perijanero, porque é um cruce e um promedio de vacas sem alimentos apotreros de 8 litros. Isso é o que se manejou em seu momento, porque sabemos que os concentrados encarecem na produção de leite. Quando tens um ganado que te produce 8 litros ao dia e te cria o becerro, está salvando muito. E voltamos outra vez a parte de búfalinha. É muito interessante o desenvolvimento da ganaderia búfalinha, porque nós inclusive importamos de Brasil em sua oportunidade búfalas e padres também. E nos foi muito bem. De verdade, a gente aprendeu muito a trabalhar o búfalas. Há um grande potencial búfalinha em Venezuela. E aspiramos e esperamos de que sigamos adelante. Em parte, por exemplo, da Bolsa Agrícola de Venezuela, eles estão esperando de que a gente participe. Por quê? Porque com as suas tierras tu podes obtener bonos e podes obtener dinheiro para poder trabalhar a terra. Necesitamos um pouco de apoio tanto de diesel como de gasolina para poder aplicar todo o trabalho e o potencial. E esperemos que con nosso novo ministro tengamos esse apoio para seguir adelante, porque o que queremos é trabalhar. Nós não somos políticos, somos productores. E a Federación Campesina é ONG, Organização Não Gubernamental. Nós não opinamos em problemas de governo. não temos colores, não temos bandeiras que nos identifiquem. Só trabalhamos para os campesinos. E a parte dos pescadores e apoiamos muitos grupos em Venezuela. Listo. Listo. Bom, nós vamos a um curto intervalo de regreso e vamos falar mais da agricultura em Venezuela. Para você que está por aí, não perca o próximo bloco, nós temos muito a falar e muito a aprender. Até mais. Olá, o Agroamérica está de volta. hoje nós estamos conversando com Domingo Pérez, que é o diretor de relações internacionais da Federação Campesina Bolivariana de Venezuela. Bom, antes de nosso intervalo, estábamos falando da produção de búfalas e antes disso, de um êxodo de muitos venezolans para outras partes da América Latina, outras partes do mundo. Neste aspecto, nós estamos falando de um êxodo de muita gente da zona rural de Venezuela, um êxodo de mão de obra, de jovens, de mulheres, de homens. qual é a situação hoje e qual é a perspectiva para resgatar esta mão de obra rural em Venezuela? A maneira de recuperar o campo venezolano, aparte de máquinas, combustíveis e tudo isso, e viaja de penetração agrícola e tecnologia que aspiramos que sigam aportando, como sempre o han feito de Brasil hacia Venezuela, necessitamos generar emprego para para a emigración, porque para nadie é um secreto que a emigración ha sido muito forte, temos deixado os campos solos, a gente jovem se han ido, porque já uma pessoa de idade, uma pessoa muito adulta, lhe cuesta ir a outro país a começar uma vida, a trabalhar. Não é que não os aceitem, sim os aceitam, porque são seres humanos igual, e Brasil de verdade tem um grande coração nessa parte, mas afeta esse desplazamento de gente que se foi de Venezuela, os campos quedaram solos, praticamente, sem juventude, a generação de relevo quer ir a provar outras coisas, e a tecnologia também fez que a gente se vai a outros países que têm maior tecnologia que nós, que nós, jovens, ao fim, nós, os homens, que já temos certe idade, é um secreto, eu digo 65 anos, e sigo trabalhando, porque não me queda de outra, meus filhos estão fora, tenho dois filhos em España, dois filhos nos Estados Unidos, e estou trabalhando praticamente solo, neste momento, então, tu podes ter uma finca, eu tenho, neste momento, acabo de receber uma finca no estado Monaga, que vai travarse com um ganado mosaico perijanero, é um girolando, pensamos levar de cá de Brasil, e búfalo, também palma africana, porque se está desenvolvendo muito a parte de palma africana em Venezuela, para a produção de aceite de palma africana, já isso venia desde o primeiro governo de Carlos Andrés Pérez, se había feito uma plantação, inclusive uma planta que se chama aceite de diana, não me lembro bem, essa planta quedou e está ali e muita gente desplazou a ganaderia por palma aceitada, então, são tierras muito altas para ganaderia e podíamos plantar essa palma em outras tierras que não fossem tão fértil como as tierras de produção de pasto, porque sabemos que a saúde animal entra por a boca e a saúde do humano também, que temos animais bem alimentados, temos humanos bem alimentados, isso não é um segredo, e na parte de produção de semilla na mesa de Guanipa que já falávamos anteriormente também, temos se um pivote de terra de 50 hectares produz semilla para plantar 10 mil hectares de maí, como se diz em Brasil, de millo, então, é uma vantage que incentivemos a produção de semilla em país de novo, porque para ninguém é um segredo que nós éramos autosuficientes na produção de semillas no país, é correcto, e volvemos a parte de búfalina, e queremos fazer muito melhoramento na parte de búfalos, porque temos muitas tierras inundáveis, Venezuela tem uns acuíferos bastante, tanto subterráneos como de ríos, quebradas, nascentes, e temos um rio que é o rio Orinoco, é um rio muito grande, temos o rio Apure, temos rios que de verdade sustentam qualquer tipo de ganaderia, e tierras baixas, onde o búfalo se adapta melhor. Sim, é correcto, interessante, há muitos recursos importantes em Venezuela que eu vejo, em uma estatística que eu leí há pouco, e queria mencionar aqui, é o município de La Grite, no estado de Táchira, parece que produce 40%, cerca de 40% de las hortarizas, de las hortarizas, em Venezuela, e é um estado que foi afetado por falta de combustível e de gasolina em um país que tem as maiores reservas de combustível de petróleo no mundo, ou seja, há um problema aí na gestão pública, mas também que afeta os produtores e a segurança alimentária no país. Como a Federação de Campesinos do seu país, que esperam vocês do próximo passo para a gestão pública para melhorar as condições? Eu espero ter uma reunião prontamente para voltar para a Venezuela com o ministro Menry Fernandes, porque eu sei que ele está aberto e nós temos no estado de Táchira um presidente da Federação que se chama Javier Chacón, que é um homem que desde muito jovem começou a trabalhar nos campos, hoje em dia é o presidente e dirige, é um homem de muito potencial, de muito, muito potencial, é um homem que se não há carreteras ele se vai a pé, atraviesa quando há carreteras interrompidas, derrumbe, é um tipo bem luchador, de verdade, eu o admiro, o respeito, é um tipo muito jovem, mas luta por os produtores, e temos muitos diretivos da Federação que fazem isso todo o possível, o que acontece, que os recursos estão muito pouco, praticamente, temos que sacar de nosso bolsillo, porque a Federação não se mantém solas, é uma desventaja, porque tens que esperar conseguir dinheiro para poder movilizar, fazer muitas gestões, que poderiam ser muito mais fáceis, mas, mas, e eu vou e repito, e desculpa, que eu sei que com este novo ministro vamos ter maior acercamento e vamos poder lograr que a agricultura e a ganaderia em Venezuela se desenvolve muito melhor, porque temos boas perspectivas, temos bons planos de desenvolvimento. E para o futuro da agricultura em Venezuela, quais são as expectativas, talvez, os planos que são mais importantes? Estávamos falando antes de a juventude, de as mulheres, mas também há muito que aprender, talvez, com os países vizinhos. O que, talvez, é importante, por exemplo, que Brasil pode oferecer para Venezuela neste contexto? Brasil pode oferecer muitas coisas, por exemplo, quisiésemos trabalhar, mas ainda não se dá a permisologia para trabalhar, por exemplo, com o maiz transgênico, porque para todos e para ninguém é um secreto que o maiz transgênico tem vantajas porque usa glifosato e evita mecanizar tanto a terra. Acorda que não temos tanto diesel no momento, se vai fazer três labores, faz uma, porque planta directamente um maiz transgênico e aí já são dois passos de rastro ou três passos de rastro que te economizam, de acordo, como chamam vocês a parte de rastro? Rastroabilidade? Passe de jodilho, isso. Então, isso me ajuda. Não vamos ter problemas com o maiz transgênico por o espodócte da fruta e perda que é o gusano cogollero, que é economia, e não tem que aplicar insecticida, é uma vantada. Já Brasil tem um BT Pro 5 que tem melhor enraizamento, tem melhor floração, melhor mazorca, então toda essa vantada a necessitamos e nós, tanto os animais como nós, nós consumimos muito maiz, mas nós consumimos a arepa, não sei se tem informação. Na cultura é totalmente diferente que utiliza o maiz como seu tubérculo principal, como nosso pan. Sim. Agora se está desenvolvendo muito a parte da mandioca ou yuca, que chamamos nós, se está fazendo muito melhoramento na produção de casabe, já há uns estudos que se estão fazendo com a produção de um queso de yuca, aplicando-lhe certos nutrientes a parte. Está em prova. Estamos trabalhando também com a abeja melita, essa abeja sem ponzoña, entende? Então, é um processo, mas se não começamos, e eu quero, antes de morir, porque todos vamos morir, mas deixar um grano de arena aportado para o futuro e o desenvolvimento de Venezuela, para nossas generações futuras. Preparemos, temos que preparar a nossos muchachos na parte de mão de obra especializada, temos que criar escolas, na Venezuela existiu um que teve muitos anos que se chamava o INSE, que se preparaban todos os muchachos em diferentes áreas, tanto nas áreas industriais como nas agroindustriais e nas partes de campo, de todo tipo de preparação e espero que podamos volver a resurgir nessa parte. E o que me perguntava sobre os muchachos, quero que generemos emprego de novo para que a gente não tenha que sair do país, que retorne a sua casa. A quem não gosta de sua casa? A todo mundo gosta de sua casa. Onde um nasce quer morir. Um pode visitar qualquer país, mas sempre quer morir em sua casa. na questão de lograr mais investimentos para o país, qual é a importância, como você é comissário das relações internacionais da federação, qual é a importância dessa cooperação internacional neste momento? Justamente para trazer mais investimentos para a agropecuária, a agricultura e a ganaderia em Venezuela. Vocês estão trabalhando mais essas relações com outros países, com outras federações, com a cooperação técnicas. Estamos trabalhando, mais temos o senhor José Vicente dos Santos, que dirige uma associação e está trabalhando na parte de recuperação e conseguir inversionistas extranjeros para a inversão de capitales em Venezuela em diferentes ámbitos, em a parte industrial, agroindustrial, em a parte minera e em a parte agropecuária. É algo que se está desenvolvendo bem e há muitos países interessados em invertir, porque para nadie é um secretário que a posição estratégica de Venezuela em o mundo é muito importante. Temos frente ao mar do Caribe e temos 30 milhões de hectares de agropecuária e ganaderia. Isso dá a segurança a qualquer inversor de que seu capital vai estar seguro e pode recuperar sua inversão. Porque aparte de que temos essas 900 mil hectares, temos outras tierras extraordinárias como as tierras do Estado portuguesa, do Estado Guarico, que trabalha em agricultura e ganaderia. Então, nós, se aportamos todo esse potencial e temos inversionistas, eu te garantizo que em um tempo de cinco anos devemos estar plantando uns 15 milhões de hectares. E, então, Venezuela vai ser outra, porque a independência de um país é totalmente agrícola. E isto considera os 30 milhões de hectares que estão tentando recuperarse. Estamos em um processo de recuperação, pero estamos desabastecidos de mão de obra, de gente jovem que abandonou o país, pero que generando empleos de novo, sei que vuelvem, porque a gente como te repito, quer seu país. Os venezolanos amamos Venezuela, assim como vocês amam Brasil. E damos as graças de novo por toda essa acogida que han dado para nos aqui em Brasil, de uma maneira muito humana. Con gusto. E seguimos entrando. Eu sempre vejo que chega gente nova, chega gente nova e son bien tratados no Brasil e aportam muito. E na parte de tecnologia, queremos seguir compartindo con vocês porque para nadie é um segredo que o produtor agrícola do mundo é Brasil. Necesitamos seguir apoiando con vocês. É má, tenho uns amigos na mesa de Guanipa que fizeram umas pruebas com um trigo tropicalizado que é um melhoramento genético de vocês. Com café de sabana também. Estamos trabalhando sobre esses temas. E há produtores que fizeram produção de trigo tropicalizado de uns 5.000 kg por hectárea em pivô. Então, é bom. Varia um pouco o sabor da harina, mas não muito. Toda está bom. Está muito bem. Perfeito. O que é que um trigo produzido na Argentina ou produzido na Canadá ou em Rússia ou em qualquer país de estes que são produtores de trigo de generaciones. É outra coisa. Estamos acostumbrados ao sabor. Igual, o millo varia um pouco entre a massa que nós fazemos de arepa de maiz amarillo e blanco. Cambia um pouco, mas nossa arepa sempre vai ser o principal. Perfecto. Bueno, Domingo Pérez, muchas gracias por su tempo aqui en para todos nosotros, gracias para el pueblo de Brasil, un abrazo, se despido a Domingo Pérez, con todo. Para concluir, eu convido você para acompanhar a programação do canal Agro Mais e para assistir outros programas do Agro América, acesse o nosso canal no youtube arroba agromais tv. Até já. Tchau